Ceará e galera da Agros, nos anos 60, o Santos Futebol Clube era o melhor time do mundo. Bicampeão mundial, foi o papa-títulos de todos os campeonatos existentes. Um esquadrão de futebol, como se dizia antigamente, que encantava todos os torcedores. Apesar de, na defesa, contar com extraordinários jogadores como Gilmar, Mauro, Dalmo, Calvé, com a proteção do volante Zito, era o ataque que mais desequilibrava as partidas, dando verdadeiros shows de bola, do Val Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Até hoje, essa escalação de uma linha de cinco atacantes é lembrada e admirada por todos que gostam de futebol. O nosso caso de hoje é sobre um desses mágicos da bola, Mengalvio. Ele era o que menos aparecia, mas era quem comandava a equipe do Santos, que ditava o ritmo daquele que seria considerado o melhor time de todos os tempos. Mengalvio tinha 21 anos de idade quando, no dia 19 de abril de 1960, estreou no Santos, ao lado de Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. Nascia, nesse dia, aquele que seria conhecido como o ataque dos sonhos e o quinteto que mudaria a história do futebol. Aqui uma curiosidade. Alto, magricela, bonachão, desligado, Mengalvio, era alvo de brincadeiras dos colegas de equipe que o apelidaram de Pluto. Referência àquele canino simpático das histórias de Disney. O maestro do inigualável time Santista completou, semana passada, 83 anos e continuou vivendo na Baixada Santista, junto a seus filhos, netos e a seus eternos amigos, Edu, Pepe, Durval e Lima. Um abraço, pessoal. Um excelente final de semana a todos e até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.